Com certeza você já sabe a importância de estudar, de se preparar bem pra ser aprovado em um concurso militar, né? Se você tá aqui no nosso canal, eu tenho certeza, você já viu vários conteúdos que a gente traz aqui falando da importância de você se preparar não somente intelectualmente, mas também se preparar física e psicologicamente pra tudo aquilo que você vai enfrentar em um concurso militar. Agora, já te falaram da importância de você estudar durante a sua formação, lá na ESA, na SPSEX, na AMAN, de você se dedicar às atividades que vão existir lá? Já te falaram por que isso é importante? Exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, mais um vídeo bizurado, já destrói o like aqui, ó. Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, tá? Não fica bizonhando, se inscreve, porque aqui tem muito conteúdo bizurado pra você, tá bom? Então, por que você tem que estudar durante a formação militar? Qual que é o bizu dos zeros? Vamos pra mais um vídeo. Qual que é o bizu dos zeros, né? Aliás, o zero que a gente fala, pessoal, são aqueles alunos, cadetes que tão bem classificados durante a formação, né? A gente costuma brincar que os primeiros colocados são o zero de turma e os caras que tão lá no final da turma, né? Eles são a rabeira da turma, né? Tem outros termos mais politicamente incorretos, né? Mas o cara tá lá na rabeira, tá lá no fundo da turma, né? Então, o zero é aquele cara que é bem classificado, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Por que que é importante você estudar, se dedicar às provas, às atividades físicas, aos testes que você vai ter durante a formação? Porque isso vai influenciar não somente a sua vida durante a formação, mas também após a formação também. Deixa eu te explicar isso melhor. Uma primeira coisa que você tem que entender é que tudo durante a formação militar é baseado na meritocracia, ou seja, as notas que você tem, a classificação que você consegue alcançar durante a sua formação, vai te dar oportunidades melhores do que aqueles outros radetos, outros alunos que estão atrás de você na classificação. Então, nunca se esqueça dessa palavra, meritocracia. Ela é muito importante e é algo que torna a formação militar muito mais democrática, né? Porque se você se dedicar, se você fizer boas provas, se você for um cara que tá ali cuidando do seu físico pra tirar boas notas no start, pra atirar bem, afinal você vai ter avaliações de tiro também, se você se dedicar à sua formação, cara, não importa se você é branco, preto, amarelo, azul, se você é do norte, do sul, se você é filho de família pobre, rica, se você é filho de militar, se você não é filho de militar, não importa. Se você se dedicar durante a sua formação, você consegue alcançar uma boa classificação, você consegue ser o 01 da sua turma, o primeiro colocado da sua turma, por exemplo, e isso vai trazer diversos benefícios pra você, como os que eu vou falar aqui agora. Então a primeira coisa, como eu já adiantei, é que você vai ter mais oportunidades. Por exemplo, uma que é bem comum e que a gente encontra, a gente vê isso, principalmente ali nos últimos anos da formação, aqui falando mais especificamente da AMAN, né? O cara que foi pra SPCEX, depois foi pra AMAN. É que o cadete que tá ali bem classificado, ele tem oportunidades, por exemplo, de fazer estágios, de fazer cursos às vezes, de fazer intercâmbios fora do país. Então é muito comum cadetes da AMAN, e isso acontece também em outras escolas de formação de oficiais, principalmente, né? Mas é comum o cadete, ele ir fazer um estágio fora do Brasil, aí ele passa uma semana, 15 dias, tem até estágios maiores. E quem geralmente consegue essas vagas são os cadetes melhores classificados. Então, por exemplo, eu lembro que no meu ano, pra turma de infantaria, tiveram cerca de 10 vagas de intercâmbio, né? Duas vagas em tal país, duas vagas em tal país, três vagas em tal país. E aí, quem que foram os cadetes selecionados pra ir pra esses estágios? Os 10 primeiros colocados da turma, né? E os outros cadetes? Não foram, tá? Então, esse é um exemplo de possibilidade, de oportunidade que existe durante a formação e que você vai ter acesso se você estiver bem classificado, tá? Então, você vai ter mais oportunidades durante a sua formação e isso pode também refletir na sua carreira. Você pode ter boas possibilidades na sua carreira porque você é bem classificado na formação, na AMAN, tá bom? Então, lembre-se disso, quem é bem classificado, quem é melhor classificado, provavelmente vai ter mais oportunidades. Agora, é lógico que existem exceções, né? Eu sou um cadete ali que tá ali no meio da minha turma de infantaria, né? Eu não tava nem nos zeros, mas eu também não tava lá no finalzão da turma. E eu consegui participar de uma competição fora do Brasil, né? No México. Eu já falei sobre isso, já fiz vídeo aqui no canal. Eu participei da primeira edição da Ximau Clale, né? É uma competição que acontece lá na Academia Militar do México, né? Do Exército Mexicano. E por que eu fui pra essa competição mesmo sem ser um zero da minha turma? É porque a seleção que teve pra selecionar os cadetes que iriam pra essa competição foi uma seleção física, né? Então, eu participei lá dos testes físicos, tava muito bem condicionado e tudo mais. Então, fui classificado pra representar o Brasil, né? Se não me engano, foram cerca de seis cadetes, eu não me recordo exatamente agora, cinco ou seis cadetes que foram pra essa competição no meu ano, né? Então, eu tive essa oportunidade graças ao meu bom condicionamento físico, tá bom? Mas, lembre-se que estudar é muito importante pra você ter essas oportunidades. A segunda coisa que também tem a ver com as oportunidades, né? É que você vai conseguir escolher a sua arma, quadro ou serviço contra a puridade. Muito bem. Por quê? Como que é feita a escolha de arma, quadro e serviço durante a formação na AMAN? E isso acontece também nas outras escolas de formação. Basicamente, é por ordem de classificação. Então, suponhamos, tem lá 400 cadetes. E aí, vamos supor que tem 100 vagas na infantaria. O que que acontece? No dia da escolha lá da arma, quadro e serviço, que acontece no começo do segundo ano da AMAN, os cadetes vão ser colocados em ordem, né? Em ordem crescente de classificação. Primeiro colocado, vai subir lá e vai falar, ah, eu quero ir pra infantaria. Cadete 561 NBA, o curso de infantaria! Tinham 100 vagas pra infantaria. Agora não tem quantas? Tem 99, entendeu? E por aí vai. Suponhamos que os 100 primeiros classificados da turma, todos escolheram ir pra infantaria e só tinham 100 vagas pra infantaria. O que que vai acontecer? Os outros 300 cadetes não poderão escolher a infantaria. É lógico que isso não acontece assim, né? Porque eu nunca vi, né, os 100 cadetes escolherem a mesma arma, né? Geralmente, o cara vai pra infantaria, o outro vai pra cabalaria, então é meio que misto assim, né? Mas só pra que você entenda a importância de você conseguir estudar e escolher a sua arma, quadro e serviço. Porque, infelizmente, quando o cara tá lá no final da turma, muitas vezes ele não consegue escolher a primeira opção que ele tinha. Às vezes ele queria ir pra infantaria, só que um pouco antes de chegar nele, a infantaria fechou, não tem mais vaga pra infantaria, né? E aí ele vai ter que ir pra segunda opção dele, tá? E aí, escolheu a arma, meu amigo, escolheu a arma, quadro e serviço, é um casamento que não tem mais volta, né? Você não tem como mudar, ah, eu sou de infantaria e depois eu quero ir pra cavalaria. Não tem como, tá? Você até tem uma única opção de mudar de arma, né? Que seria você ir pro INE, se tornar um engenheiro militar, mas essa é uma opção única e que é bem singular, né? Então, escolheu a arma, é um casamento que não tem como se divorciar, tá bom? Então, é importante você se dedicar bem durante a sua formação pra escolher bem a sua arma, quadro ou serviço. E a terceira coisa aqui que também é muito importante é que você vai, dentro da sua classificação, poder escolher a sua primeira unidade, tá? Então, como eu falei, tudo na formação é baseado em meritocacia. Então, suponhamos que você tá lá no final da sua formação na AMAN, você tá lá na infantaria, você é o 05 de infantaria, né? Aí você, um pouco tempo antes da sua formatura, o exército, né, a AMAN, vai falar lá quais são as vagas que tem. Ah, tem tantas vagas em Manaus, tem tantas vagas no Recife, tem tantas vagas lá no sul, tá? Então, a sua turma, ela vai saber quais são as vagas que tem lá de locais pra servir, na sua primeira unidade. E aí, como que é feita essa escolha? Também dentro da classificação. Então, suponhamos que a sua primeira opção era ir pra Manaus, você quer se vir lá no primeiro bis. Você é, sei lá, o quinto da sua turma. Suponhamos que o primeiro colocado, né, tinham duas vagas pra Manaus. O primeiro colocado escolheu Manaus. O quarto colocado escolheu Manaus também. Que é o quinto colocado, você não vai poder escolher Manaus, tá? Você vai ter que escolher uma outra cidade. Lógico que depois, nas suas próximas unidades que você for servir ao longo da sua carreira, você vai poder servir, ter a possibilidade de servir em Manaus, tá bom? Agora, a sua classificação vai ser importante pra você escolher a sua primeira unidade, né, que é uma unidade marcante pra todo mundo, tá bom? Então, estudar durante a formação, ser bem classificado, vai ser muito importante também pra você escolher a sua primeira unidade. E eu não quero que você pense aqui que, caralho, então se eu não for bem classificado na Manaus, a minha carreira vai ser um lixo, eu não vou ter oportunidade, não. Não é assim. Você constrói a sua carreira também depois que você se forma na Manaus. Agora, por exemplo, se você quer um dia ser general, né, você quer chegar ao generalado. Cara, é importantíssimo que você seja muito bem classificado na sua turma, tá bom? Dificilmente um cara que não é bem classificado na turma chega ao generalado, tá? Então, apesar de você ter a possibilidade de construir uma boa carreira sem ser bem classificado durante a formação, né, de ter oportunidades e tudo mais, ir pro exterior, participar de missões, fazer cursos, cara, ser bem classificado não vai te prejudicar em nada, tá bom? Então, estude durante a sua formação, não só estude, mas se dedique também às outras atividades, tá certo? E, logicamente, seja o melhor aluno, o melhor cadete possível que você puder, porque isso aí só vai trazer benefícios pra você, ok? Então, espero que esse vídeo tenha sido legal, deixa a sua dúvida aqui abaixo, espero ter clareado um pouco essa informação que muita gente pergunta pra mim, né, nas redes sociais, espero que você tenha entendido como que funciona a importância de você estudar durante a sua formação. Um grande abraço, fica com Deus, fé na missão, até a próxima!